Lara Croft pode se revelar gay em novo Tomb Raider. O próximo Tomb Raider, em desenvolvimento no estúdio Crystal Dynamics, pode apresentar um cenário moderno em uma Lara Croft também atualizada para a padrão atual da indústria cultural americana, se revelando uma personagem LGBTQI+, que vive um romance com outra mulher. Isso é o que revela um roteiro supostamente usado para a escalação de atores que irão interpretar personagens do jogo, como foi obtido pelo podcast Sacred Symbols. O suposto roteiro revela um novo Tomb Raider, que seria conhecido pelo codinome Project Jawbreaker, dentro do Crystal Dynamics. O jogo seria de aventura, de ação ambientada em um mundo moderno, abalado por um cataclisma misterioso. A atriz a ser escalada para interpretar Lara deveria ser uma britânica autêntica, de trinta e poucos anos. No protótipo de Emily Blunt, ou Hazelman Pike, a personagem se revelará gay ao viver cenas românticas com outra personagem feminina. Diferente do reboot de 2013, que apresentou uma Lara inexperiente em suas primeiras aventuras, o novo Tomb Raider teria uma personagem em seu auge, empoderada e inspiradora de outras jovens mulheres aventureiras. Longe vão os dias das mulheres jovens inexperientes que lidam com questões de legado e acerto nas contas familiares. Lara largou sua infância e abraçou completamente a vida de aventureira. Sua lendária carreira foi elogiada pela imprensa em tabloides. Altos contos de aventura que inspiram uma nova geração de invasoras de tumba em buscar suas futuras fortunas no mundo. Com esta nova fase da sua vida, Lara aceita totalmente seu lugar entre as ruínas por muitos anos. Lara mergulhou nas profundezas da ofoldas. Linhas de diálogo contidas no roteiro fazem menção a outros Tomb Raider, sugerindo que Lara será acompanhada por outros personagens possivelmente jogáveis. Dois desses se chamam Devendra e Tanvi. Com o passar dos anos, Lara ficou solitária no topo. Continuará a sinopse da história. O início desse próximo capítulo apresenta a Lara com um problema por essência, por excelência para adultos. Enfrentar algo grande demais para lidar sozinha. Nesta nova aventura, Lara enfrentará um desafio que ela só pode superar com uma equipe do seu lado. A colaboração é estranha para ela. Ela sempre foi bem sucedida sozinha. Então, nessas situações, ela é um peixe fora d'água. A Crystal Dynamics anunciou no começo do ano que novo Tomb Raider está sendo construído na Unreal 5 e deverá dar passos além na fidelidade visual. Aí sim, mano. Isso aqui é de 2022, essa postagem. É, sei lá. É, não sei. Aqui, tipo assim. É um jogo. É um jogo, é um jogo. Que ódio que eu tenho dessa cultura, mano. Os caras forçam tanta barra que daqui a pouco vai rolar, vai voltar a caça às bruxas graças à experiência. Não, mas peraí, peraí, peraí. Você realmente, não, de verdade, assim. Você realmente se importa com a Lara Croft pegando outra mulher? Não, porque na minha cabeça, na minha cabeça, a maioria de vocês vai preferir ela dando uns amassos numa mulher do que num cara. Não sei. Conhecendo vocês como eu conheço... Conhecendo vocês como eu conheço... Eu acho que cenas da Lara Croft dando um amasso na morena serão muito mais bem aceitas por vocês do que ela dando um amasso no moreno. Não sei. Então, assim, nesse caso aqui, eu não vejo que vai ser tão mal recebido assim, não. Não sei. Talvez eu esteja enganado. É porque, de repente, eu estou fazendo aqui uma análise de vocês. Incorreta. Falaram que a animação dela na Netflix, que é canônico, com esse jogo, ela já veio LGBT plus ultra. É, então, GG. O Kraton saiu. Pelo amor. Quieto com ele. Descaricador mandou cinco reais. A verdade é que caiu na internet um vídeo dela com outra mulher virtual Zeus. Já vi um cinco e fiquei chocado. Está chocado. Estou revelar no próximo jogo. Está chocado? Ficou chocado. Pelo amor de Deus. Quieto com ele. Muda nada com quem ela tem o romance ou não. Eu também acho que foda-se. Acho foda-se. A Lara já teve algum romance com algum cara nos... É porque eu não jogo muito Tomb Raider, está ligado? Eu não conheço muito Tomb Raider, velho. Eu não sei. Ela teve algum romance já com algum cara nos jogos? Eu não lembro de ter romance. Ela sempre foi meio assim... Foda-se, né? De não se envolver com ninguém. Nunca vi nenhum romance. Já teve já algum romance? Só nos filmes. Não, mas em jogo. No jogo. Eu não lembro o jogo se teve, cara. Teve no Rise. No Rise teve? O foco nem era romance. É, porque o jogo nunca foi focado em romance, né? Eu acho que a única parte que me preocupa é essa. Tipo assim, é o jogo ter um... Me preocupa. Me preocupa. Eu não me preocupo com porra nenhuma que acontece com Tomb Raider. Essa que é a verdade. Deixa eu falar a tru aqui. Me preocupa porra nenhuma. Eu quero que se fuda. É a verdade. Isso é uma preocupação. Eu não vou nem dormir direito. Eu não vou jogar nessa que é a verdade. Vai depender de como vai ser a mulher. Vai ser tipo o Stella Blade ou tipo o Dragon Age? Entendi. Não há romance, explícito ou implícito. Envolvendo o Lara em nenhuma das trilogias. Mensagens do Reddit, não sei se conta. Ah, conta. Já conta. Já ajuda, né? Eu vou fazer a previsão, tá? Vou fazer a previsão. O próximo jogo do Tomb Raider, se for um bom jogo, vai vender pra caralho e a galera vai jogar. Mas, mas, se ela for LGBTQI+, tudo, além de vender muito, vai gerar muito conteúdo. É ou não é? Vai gerar muito conteúdo. Os nerdolas vão falar, nós vamos reagir, vocês vão comentar e vai ser muito engajamento, meus jovens. É disso. É disso que se trata. E ainda no meio disso, vai ter duas morenas se agarrando. GG. Pronto. Pra mim, fechou. Podemos fechar aqui, então? Encerramos. Fechamos. Fechamos, né? Tamo a tamo. É isso. Tá feita a previsão. Aí é só lucro, né? Até o vídeo. Até onde eu vi, é só lucro. GG. Então, tá aí. Tá feita a minha previsão. 2022, né? Até agora não saiu muita coisa, então fica aí a minha previsão pro futuro. Beleza? Meu amigo disse que em sites proibidos aí já existe as amass... Ela amassando outra mina. Humilde. Humilde, humilde, humilde. Não vejo nenhuma notícia ruim. Então tá aí. Notícia antiga já, né? A gente chegou atrasadaço nessa notícia aqui. Mas, notícia é notícia, né? Tá dada aí. Nós já fizemos uma previsão do futuro, pá. E GG. No pornozão, ninguém liga vocês aí fazendo com o doce. Tá fazendo nada, Boni. Tem ninguém fazendo com o doce aí, não, Boni. Isso aí eu tô falando pra tu. Eu conheço meu eleitorado, Boni. Isso aí tudo. Quando sai a Laracó, o primeiro beijão que ela dá na morena já vai ficar... Esse eleitorado aqui eu já conheço já, Boni. Pô, pelo amor de Deus. Não vai falar nada. Vai falar nada. Vai dar derrepite. Vai gravar pra ver a cena de novo. Vai rever no YouTube. Pelo amor de Deus. É isso. Comenta aí e a gente se vê no próximo react. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.